Bom, eu vou listar agora alguns pontos fundamentais do evento. Pronto. Novamente, vamos falar em planejamento. Aqui dentro do planejamento, eu coloquei alguns sub-itens que eu quero que vocês acompanhem comigo. No planejamento, é importante definir o objetivo, né? Que a gente já falou dos objetivos específicos. É muito importante, pessoal, a gente escolher um tema que seja atrativo ao público. Às vezes, a gente quer fazer um evento, uma comunidade e quer falar sobre um assunto que as pessoas que estão inseridas naquela comunidade não têm interesse. Então, é sempre importante escolher um tema que seja atrativo ao público, que agregue conhecimentos de qualquer ordem a esse público. É importante definir a data, elaborar diretrizes, coletar informações, montar um cronograma, que vai estar altamente vinculado às atividades, levantar planilhas de viabilidade econômica e estrutural do evento, avaliar recursos físicos e humanos que serão necessários. Esse também é um outro item que a gente tem que sempre fazer um bom planejamento, que é quantas pessoas eu vou precisar para atuar no meu evento. Eu tenho todo esse público? A empresa ou a instituição vai disponibilizar essa quantidade de pessoas? Eu vou precisar de salas? Eu vou ter estrutura física para fazer esses eventos? Bom, tenho faço também, então, acompanhamento e controle, faço um orçamento e uma avaliação. Bom, eu só vou frisar um pouquinho em relação ao espaço físico. O espaço físico, ele é vital para o sucesso de um evento. Por quê? Porque o espaço físico tem que ser um lugar confortável, que todas as pessoas se sintam confortáveis, que as poltronas sejam confortáveis, que a temperatura ambiente esteja bacana, que o som esteja bom, que esse espaço físico tenha sinalização dos banheiros, das saídas emergenciais. Então, assim, são pequenos detalhes que são muito importantes, né? Porque não adianta, por mais que você tenha um conteúdo ótimo de um evento, se o público estiver em uma sala onde o ar-condicionado está quebrado, onde o som começa a ser muito estridente, não adianta. Toda a sua organização foi água abaixo. Então, é muito importante que tenha uma boa acústica e que tenha todos os recursos audiovisuais funcionando plenamente, certo? Então, sempre atentem a essa escolha do espaço físico, visitem. Se possível, vão a eventos que ocorram nele para você ver como funciona, tá? Então, essa escolha é muito importante e ela realmente é vital para o sucesso do evento. Bom, o segundo ponto fundamental é em relação à organização dos serviços iniciais. São algumas pequenas funções que acabam tomando bastante tempo. Então, é muito importante, perdão, se possível, que designe uma secretária para fazer isso, tá? Às vezes, em eventos maiores, você tem o papel de uma secretária que ela comanda várias outras pessoas. Então, o que eles vão fazer nesse sentido? Vão preparar a expedição de correspondências para entidades, empresas e pessoas que possam colaborar para o evento. Fazer a cotação e solicitação de confecção de materiais. Vão receber, controlar e confirmar as inscrições e adesões. Vão fazer a criação e execução de fluxograma de informações. Vão identificar, selecionar e contratar os prestadores de serviços. Ou seja, são várias atividades aí operacionais, mas que são de suma importância. Você fazer um controle de uma inscrição de um participante de adesão é algo importante. Você contratar um prestador de serviço é importantíssimo. Então, mais uma vez, é importante para você manter essa organização em linha, que você seja uma pessoa, que você tenha acesso a vários controles, faça planilhas, né? Para sempre estar acompanhando. Bom, na execução do evento, a gente é importante fazer. Elaborar a checklist, que já comentamos. Fazer a lista de presença de convidados e palestrantes confirmados. Verificar se toda a estrutura do evento de limpeza, de hotel, de transporte, está ok. Você fechar o roteiro cerimonial. Detalhes importantes como, ah, vou montar um kit para o meu público, né? Um kit que contenha uma pastinha, que contenha caneta, bloquinho de papel. Então, é importante. São todos os detalhes que têm que ser checados, que têm que ser analisados, né? Para que no dia do evento, quando ocorrer efetivamente a execução, ocorra de forma primorosa. Tem alguns serviços de apoio que é muito importante e que a gente não deve esquecer, que possivelmente iremos utilizar no dia do evento. O dia do evento também é chamado como trans-evento, tá? Então, assim, quais seriam os serviços de apoio? Eu listei apenas alguns. Serviços de recepção, uma sala VIP, equipamentos audiovisuais, estrutura e apoio operacional. Então, são alguns serviços que realmente são necessários para poder dar assistência, né? No dia do evento, dar um apoio no dia do evento. E existem uma contratação de serviços que, independente se você optar pela organização, utilizando funcionários, né? Da própria empresa, da própria instituição, ou se você optar por uma organização externa, são os serviços que você vai ter que contratar de qualquer forma, tá? São eles, aqueles vinculados à decoração, à imprensa, à tradução e intérprete, quando a língua do palestrante não é a mesma do público, tá? Ao hotel, ao transporte, à segurança. Então, esses são os serviços que, de qualquer forma, você tem que captar no mercado, e que são importantes e que não podem ser esquecidos. Uma coisa interessante também é, no seu evento, quando você tem um público que é de outro estado, de outra região, é você montar uma programação cultural, turística, né? Da região para ele. Então, assim, a pessoa vem até o seu evento e você já entrega, né? Naquela pastinha, ou num hotel, ou numa recepção, uma programação do que vai ter de eventos regionais, né? Porque ele vai estar hospedado na região. Isso também agrega o valor. Bom, vamos falar um pouquinho de estratégia de comunicação. É de suma importância que a estratégia de comunicação esteja atrelada a um público-alvo. Então, o que significa o quê? Que, dependendo do público-alvo que eu quero atingir no meu evento, eu tenho um tipo de comunicação, uma estratégia de comunicação específica. Nós temos vários meios de comunicação. Então, TV, rádio, outdoor, carros de som, internet, redes sociais. Mas é sempre importante vincular o público-alvo ao tipo de comunicação, ok? Porque daí é através da comunicação que você vai comunicar o seu evento e as pessoas vão ter ciência dele. Então, não adianta você colocar um evento num rádio se o seu público-alvo só não ouve rádio, tá? Então, você sempre tem que tomar cuidado e atrelar isso. Bom, o apoio logístico, vamos dar uma olhadinha aqui na literatura o que o Matias fala, o que significa. A logística em eventos tem como principal objetivo a organização e realização de eventos com qualidade, tanto para os que estão promovendo, quanto para quem está participando. A logística está presente desde o início do planejamento do evento, que é aplicada de forma a facilitar a sua organização até a sua fase final, que é a chamada pós-evento, tá? Então, a logística, ela é de extrema importância. E a gente vai comentar um pouquinho sobre um apoio externo, qual que é essa infraestrutura de apoio externo, tá? Então, quando eu estou recepcionando um pessoal que de repente vem de fora, é bacana você ter no aeroporto uma recepção, né? Onde você já vai, as pessoas vão desembarcar, você já vai poder direcioná-la a elas, né? Se apresentar, dar boas-vindas, encaminhar para o transporte, que vai fazer o translado do aeroporto para o hotel. E também é sempre importante nos translados, aeroporto, evento, né? Que as pessoas tenham boa recepção, sejam prestativas, porque tudo isso é imagem do seu evento. É imagem da empresa ou da instituição que está promovendo o evento, tá? Então, é bacana também ter uma programação turística social, que nós já comentamos. E sempre importante que o serviço de transporte seja muito organizado, né? E seja pontual. Então, é interessante ter um itinerário com as rotas, com os roteiros, e que seguir a risca isso. Então, nesse serviço de infraestrutura de apoio externo, em todos os itens, é imprescindível uma ótima recepção, né? Então, são detalhes que fazem diferença. Bom, agora vamos falar sobre o checklist. O checklist, ele é uma ferramenta que ele é utilizado em todas as fases do evento, tá? Vamos dar uma olhadinha na literatura, o que Matias fala sobre o que é o checklist. É a forma de acompanhamento que deve orientar o organizador do evento para que todas as providências sejam devidamente efetivadas nas distintas fases de planejamento do evento. Pré-evento, realização do evento e pós-evento, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns modelinhos, tá bom? Então, aqui, ó, vamos dar uma olhada. Checklist de pré-evento. O que ele contém? Ele contém a discriminação da atividade, a unidade que vai estar responsável por essa tarefa, o responsável e a situação. Então, ó, de forma bem clara você consegue ver se o responsável, se ele está com a tarefa em andamento, se já está finalizada, se ainda vai fazer. Então, ele é bem direto. Vamos ver o segundo. Um checklist durante o evento. O que ele fala? Ele já é um pouquinho específico no sentido assim, também me fala as informações de setor, mas me fala as atribuições do responsável, né? E aí eu consigo designar os nomes que eu quero das pessoas responsáveis. Então, ele é um pouquinho mais refinado, tá? E, por último, aqui a gente mostra um modelo de ficha de avaliação do pós-evento. Lembra que a gente falou que é importantíssimo que no pós-evento ocorra uma avaliação do como foi o evento, a percepção das pessoas em relação a tudo, de infraestrutura, de palestrantes e tudo mais? Pois é, aqui é um modelinho. Tem perguntas abertas, onde a pessoa, o público pode responder, que pergunta qual foi o melhor, o que foi o melhor do evento, o que foi o pior? E tem perguntas também que eu consigo vincular, por exemplo, como você ficou sabendo do evento? Aqui eu sei a comunicação, eu sei se o que eu investi de recurso para a comunicação atingiu esse público que veio no meu evento, tá? E também deixa sempre um espaço aberto para observações e sugestões, certo? Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a unidade 2. O que a gente teve? Tivemos uma descrição do que são os eventos, né? Quais são os seus pontos fundamentais? E apresentamos aí algumas ideias da importância no planejamento financeiro, o conhecimento do checklist, tá? E com isso a gente encerra a unidade 2. E com isso a gente tem um tempo de análise, né? E com isso a gente tem um tempo de análise, né? E com isso a gente tem um tempo de análise, né? E com isso a gente tem um tempo de análise, né? E com isso a gente tem um tempo de análise, né? E com isso a gente tem um tempo, né? E com isso, né? E com isso a gente tem um tempo de análise, né?